Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja tem o preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00, é incrível, são mais de 50 mil itens ao preço único de R$ 10,00, porque aqui na Legítima Super 10, Papai Noel é muito mais econômico, hoje loja aberta até as 8 da noite, não dá para perder, vem para a Legítima Super 10, hoje na Legítima Super 10 tem kit cozinha com baldinho, porta detergente, mais a pá por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, apenas R$ 10,00 e tem muito mais, na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem ferramentas, tem jogo de copos e uma infinita variedade de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de R$ 10,00, Na Legítima Super 10 tem porta condimentos, 3 peças em vidro por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é apenas R$ 10,00, então vem para a Legítima Super 10, da Dr. João Curin, número 125, é bem no centro aqui em Joinville, não dá para perder, porque aqui na Legítima Super 10, hoje loja aberta até as 8 da noite, com mais de 50 mil itens ao preço único de R$ 10,00. R$ 10,00.